O Assembleia em Foco está no ar, acompanha as notícias desta quarta-feira, dia 17 de agosto. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Deputados estaduais participaram da missa que marcou o início das comemorações no aniversário de Terezina. Celebrada pelo arcebispo de Terezina, a missa foi realizada na Igreja de Nossa Senhora do Amparo. A missa já é uma tradição no aniversário de Terezina desde a fundação da cidade. E é exatamente em frente à Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo, onde está o marco zero da capital piauiense. O arcebispo de Terezina, Dom Jacinto Brito, conduziu a celebração religiosa. Falou sobre o aniversário da cidade e destacou algumas características de Terezina que são importantes para ele e para todos que conhecem a cidade. É uma das atitudes mais nobres do cristão. E fazer isso com a cidade de Terezina, seus representantes, seu povo, o clero, é uma alegria que está se repetindo já pela quinta vez. Porque desde que cheguei em 2012, que vai se fazendo. E de modo que assim a gente pode sentir como cidade, como cidadãos, sejam de nascimento, sejam de adoção, aqui ao redor do altar de Deus, amparados pelo manto de Nossa Senhora do Amparo. A missa foi celebrada pelo padre Pinho. É a padroeira da cidade, Nossa Senhora do Amparo é padroeira de todos os terezinenses, não é? E a cidade nasceu e cresceu sob o seu olhar. Tanto é que a sua igreja é a igreja primária de Terezina. E como acontece todos os anos, a missa solene na igreja de Nossa Senhora do Amparo é prestigiada pelos fiéis e também por representantes de diferentes instituições e poderes. Nascemos aqui, fomos criados aqui, estamos criando nossa família aqui e lutando, trabalhando para que a gente possa fazer cada vez mais uma cidade melhor para se viver. A cidade de Terezina é uma cidade acolhedora, que foi bem preparada e bem cuidada por nossos ancestrais. Nossos ancestrais aqui bem cuidaram e estão apresentando essa belíssima cidade que hoje nós vivemos. E tenho certeza que nós estamos cuidando bem delas, estamos cuidando cada vez mais, proporcionando melhorias para a cidade, para que nossas futuras gerações possam desfrutar dessa belíssima cidade e dessa acolhedora cidade que é a cidade de Terezina. Você acompanha agora as notícias direto do Parlamento Estadual. No domingo, dia 14 de agosto, a cidade de Parnaíba, no litoral piauiense, comemorou os 172 anos. Na terça-feira, dia 16, foi a vez de Terezina comemorar com festividades os 164 anos. O deputado doutor Hélio Oliveira fala da importância destas duas cidades para o cenário piauiense. Muita alegria, Parnaíba com 172 anos, parabenizar toda a sua população, cidade que cresce, cidade organizada, cidade que encanta todos que nos visitam, cidade que está planejada para continuar crescendo e contribuindo com o desenvolvimento do estado do Piauí. Cidade da ZPE, cidade do turismo, cidade da Pedra do Sal, cidade que realmente tem o protagonismo da questão do turismo no estado do Piauí e que, felizmente, nesse momento, é uma cidade bem gerenciada, bem organizada, bem planejada e, portanto, é um momento que nós só temos que comemorar pelo momento especial que a Parnaíba vive. Também, Terezina, 164 anos. Terezina que é realmente o motor do nosso estado, o estado do Piauí, uma cidade que acolhe todos que aqui chegam. A mim, comigo também aconteceu assim, sou formado aqui na Universidade Federal do Piauí e, naturalmente, com esse poder, com essa força, com esse gerenciamento responsável que existe, é uma cidade que tem uma organização que é exemplo para todo o Brasil. Portanto, parabenizar todos os terezinenses que continuemos nessa linha de desenvolvimento e buscando diminuir sempre as dificuldades da nossa população. O Assembleia em Foco está ficando por aqui, mas continue nossa programação acompanhando outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual, aqui na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na Frequência 98,3 FM e no site alepe.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você.